eu quero estar mostrando a vocês aqui pessoal o desastre que aconteceu aqui ó a nossa plantação por cima da nossa planta da da pimenta pessoal olha aí acabou quebrando aqui ó será que tem como recuperar não sei pessoal vou tentar amarrar alguma coisa olha o pé de cana como ficou olha aí quase que destrói a muda de bananeira pessoal olha que loucura touro o pé de maracujá touro ele aqui murcha pessoal já tava tão bonito tá se desenvolvendo já mas com o outro lado foi até melhor assim não foi melhor mas já que destruiu eu vou tá botando mais baixo tá muito alto até pra fazer muita atenção tá ruim então você pode ver ó ó o tronco pessoal pelo vídeo você pode pensar assim que não tá muito grosso ele é muito grosso ó a grossura dele o tamanho da minha mão entrou com muito grosso ele caiu daqui ó ó esse touro eu já tava comprando pra atorar ele pessoal por isso que ele tá assim ó eu já tinha dado uma serrada só desse lado eu acho que o vento balançou ele acabou quebrando mas sendo que ele não tava apontado pro lado de cá não ele tava apontado pra lá pode ter sido isso mesmo o vento que veio e acabou jogando ele né jogou ele pra cá ainda tem essas outras três aqui ó que eu pensei lá que ela ali também falar a verdade o bom vai ser ele é tirar tudo mas se for tirar ela acaba caindo aqui destruindo a horta essa parte aqui ó olha o que foi que fez quase destruiu por completo ó só ficou só um negocinho aqui ó olha o que fez as mudinhas tão nascendo ó macaxeira a gente tá fazendo tudo bem direitinho mas porém atrapalhou tudo aí essa madeira aí pé de cana se for frustado agora o que é que eu vou fazer pessoal vou tá vindo com vindo até adubar as plantas vou tá vindo que serra tá aqui vou tá serrando tudo depois vou tá mostrando a vocês aí começar agora esse trabalho de serragem eu queria fazer uma pergunta a vocês se vocês sabem que planta é essa aqui ó pessoal acabei de salvar aqui no sítio arrodeada por esses tipos de de silgadores aqui ó então eu limpei ela esse aqui pra quem não conhece pessoal aqui na minha região eu conheci ele como coração de negro em outros cantos é amendoeira é tem vários nomes ó ainda tem folha desse mato aqui ó então eu acabei de salvá-la aqui ó deixei aqui uma muda bonita dessa nunca teve essa planta aqui no sítio tá começando até agora porque os moncegos tão trazendo semente tá começando a nascer ó tem outra ali que tá maior que essa e eu vou tá cuidando delas aí até elas chegarem na fase adulto pra produzir os frutos que é muito bom pra quem gosta beleza já terminei todo o serviço pessoal ó a madeira principal é essa daqui ó ela vai até ali embaixo ó ó e nas outras ficou aqui eu vou reutilizar essas madeiras aí depois de novo ó o maior estrago tá ali ó pé de cana ó botei um amarrador aqui pra tentar segurar pra ver se melhora tá aqui ó pendurei aqui o pé de pepino ó produzindo aconteceu isso aí tirou todo o tronco que tava aqui por cima da bananeira depois eu vou tá varrendo depois que eu varrei eu volto pra filmar pra tá mostrando vocês como ficou depois e tá tá limpo bem cansado mas já terminei pessoal então aqui na última parte do vídeo já varremos tudinho a horta tá toda tá regando ainda bem que não quebrou o olho da bananeira né pessoal deixou essa 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 folha aqui um pouco arriada mas dá pra segurar pendurei aqui ó pra ver como ficou depois da queda então eu varrei já tudinho uma dica muito importante pra você que tem que tal tem sítio porque você deve deve varrer o seu terreno você sabe de porquê você tem que sempre deixar varrido assim quando você varre o mato não cresce pessoal ele para de crescer então é importante você sempre tá varrendo não quer dizer que vai vai parar de crescer claro que vai ter os matozinhos assim ó mas não vai ficar tanto mato quanto tinha antes isso é porque você varrendo as sementes não germinam e assim vai indo para a próxima para a próxima A CIDADE NO BRASIL